Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês o novo integrante da família, a nova integrante da família, que é a Luna. A Luna é uma cachorrinha! É uma chih tzu, ela tem 45 dias, ela é muito linda. Ela é muito linda, Luna. Fala, oi, Luna! Olha, o seu mamãozinho, ela é com estraz aqui porque a minha mamãe é mima demais. Olha como ela é linda, gente! Ela tem 45 dias, ela é bem pequenininha, eu escolhi a mais pequenininha que tinha. E o seu mamãozinho! Ela é muito linda, né? Então, eu vim mostrar pra vocês porque agora, né, vai ser uma nova experiência, uma nova fase da nossa vida com um cachorro. Uma criança de um ano e cinco meses e um cachorro de 45 dias. Vocês já imaginam a bagunça e a sujeira que vai virar essa casa, né? É, vai virar uma bagunça. Vai virar esse brinquedo por todo lado, vai ser uma brincando com a outra porque a Luna vai morder a Júlia, a Júlia vai tentar bater na Luna. E uma vai querer brinquedo da outra, né? Porque não tem jeito. Criança, tudo que vê o cachorro brincando, tudo que ela vê que a Luna pega, os ossinhos da Luna mesmo, que é o brinquedo dela, né? O brinquedo da Luna, ela vai lá e toma. Ela não gosta que a Luna brinca com nada. Ela é ciumenta, eu acho. Mas, enfim. Vai ser uma loucura, tá? Eu já tô nem imaginando. Mas vai ser muito gostoso. Eu sempre tive um sonho muito grande de ter um machiço. Isso vem lá da minha adolescência, né? Desde quando eu morava com a minha mãe, eu sempre quis um chico. E eu nunca tive a oportunidade de ter. Até achei que nunca teria. E, graças a Deus, hoje eu tenho. Meu marido realizou o meu sonho. Né? Meu marido é maravilhoso. Ele realizou o meu sonho. E agora a gente tem um machiço. Né, Luna? Era um sonho mesmo, sério. De verdade. Quem me conhece sabe que eu amo cachorro. Desde muito nova. Eu sempre tive muito cachorro. Muito assim. Nunca fiquei sem cachorro em casa, né? Tinha uma e teve que ter outro. Mas eu sofri muito, né? Eu achei que eu não queria mais cachorro. No real. Eu já tive muito vira-lata. E a maioria eu tive foi vira-lata. Mas, assim, a gente pega muito amor com o cachorro. Independente se ele é de racional. A gente pega muito amor. E eu sofri muito quando os meus morreram. Então, eu achei que eu não queria mais. Não queria passar mais por essa sensação, por esse sofrimento. Mas, era um sonho tão grande da infância que eu falei, não, eu quero de novo um animalzinho, sabe? Eu sentia muita falta de ter um animalzinho. E aí a gente pegou a Luna. Quem me conhece sabe que eu sempre adotei cachorro. Essa aqui a gente comprou, mas foi a primeira. Eu sempre adotei. Teve uma vez que eu adotei uma pincher. Que, inclusive, é uma raça que eu não quero nunca mais. É o único cachorro que eu não quero mais. Por quê? Mas, por quê? Grita demais, gente. A gente, pelo menos a minha, a pincher que eu tinha, é muito escandalosa. A gente saía de casa, os vizinhos reclamavam. Dizem que ela gritava, assim, o tempo todo. Pra ser que tinha alguém lá batendo nela, o tempo que ela gritava. Enquanto a gente não chegava em casa, ela não parava. A gente teve que dar ela embora, infelizmente, né? Porque os vizinhos reclamavam demais. Então, é uma raça que eu não quero ter mais a pincher. Porque não dá, né, gente? Grita demais. E essa pincher que eu tô falando, eu adotei ela já adulta, né? Eu sempre tive muito amor pro cachorro e eu não tenho nada de raça, né? Esse aqui é um sonho, mas, assim, eu gosto de cachorro. Qualquer cachorro pra mim, eu amo muito. Eu quero, independente se é filhote ou não. Já adotei vários cachorros. Já de uma vez eu fui no Rio também, né? Na praia que tem aqui na minha cidade. E lá apareceu um cara com uma caixa, gente, cheio de cachorro. Eu nem sei que raça que era. Eu nem vi a mãe, o pai desse cachorro. E ele falou, perguntou-se que ele é um. Eu já olhei pra um aqui, um específico. Eu falei, eu quero. Eu falei, esse aqui é meu. Eu já cartei. Falei pra mim, é meu. Vamos levar embora, eu quero. Era um machinho. Eu não lembro, se eu não me engano, o nome dele era Shiva. Tinha uma novela passando na época. Tinha um menino que eu achava ele muito bonito e o nome dele muito legal e diferente. Que era Shiva, se eu não me engano. Eu não pus esse nome no cachorro de Shiva. E foi isso, né? Eu cartei ele e falei, é meu, é meu. E eu adotei mais um cachorrinho que eu sei lá que raça que era Shiva. E trouxe pra casa, cuidei dele com muito amor. Ele não viveu muito, infelizmente. Ele teve uma doença, não me recordo agora qual era. E infelizmente ele morreu. E eu sofri mais uma vez. Eu tive outros cachorros também. Tive uma que foi atropelada e eu chorei horrores. Então assim, minha vida em relação a cachorro, já sofri demais. Já perdi o cachorro demais. Já chorei demais. Então, por isso que eu demorei pra ter cachorro de novo. Porque eu pensava assim, não dou conta de sofrer de novo com perda de animal, sabe? A gente ama demais os bichinhos. Pegar muito amor. Mas, né, apareceu uma oportunidade aí de eu estar realizando o meu sonho. Eu falei, eu vou realizar, eu vou querer um cachorro. Até porque eu acho que vai ser bom pra Júlia, né? Que meu marido trabalha. Então fica só eu e ela o dia inteiro sozinhas aqui, né? Então acho que vai distrair muito. Ela vai gostar muito, ela já ama cachorro. Então assim, vai distrair ela, vai brincar bastante. Vai ser bom pra ela também. Ela não vai pra escola, tá? Mas a gente pergunta. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Por que que ela não vai pra escola. Porque escola não, né? Eu acho que é creche, tá? A idade dela, eu não sei muito bem. Mas eu nunca fui atrás porque eu realmente decidi não colocar ela. Então, depois no outro vídeo eu vou contar pra vocês o porquê que ela não vai pra escola, tá? Então é isso. Esse vídeo foi meio longo, mas era só pra mostrar a mesma nova integrante da família. Né, lona? Era só pra vocês conhecerem a lona. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!